Se Hugo tem 4 anos, Bruno 9 e Cristiano tem 25, então tem... Vamos lá, como é que eu vou fazer para descobrir a idade do Theo? Tá ok, pessoal? Beleza. Questão de raciocínio lógico, então a gente tem que começar a pensar, achar a lógica aqui dessa questão. Bom, perceba que a gente está fazendo relação da palavra Hugo com 4, né? Certo? As letras da palavra Hugo, né? Ou com 4. A gente está fazendo agora a relação da palavra Bruno com o número 9. E também está tendo uma relação da palavra Cristiano com o número 25. Então a gente vai ter também uma relação da palavra Theo com alguma opção de respostas aqui. Ok? Bom, então a gente tem que achar a lógica que o autor criou aí. Gente, o que acontece? Geralmente nessas questões de lógica tem um padrão. O que ele pode fazer? Ah, a quantidade de letras da palavra Hugo está relacionada com esse número 4 aqui. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver. Então, Hugo tem 4 letras. Opa, 4. Aí você já começa a suspeitar. O que você faz? Vai lá para a palavra Bruno. Bom, Bruno tem 1, 2, 3, 4, 5 letras e aqui é 9. Então, a relação não é essa. Aí o que você faz? Vamos ver o número de sílabas da palavra. Por exemplo, Hugo tem 2 sílabas e aqui tem 4. Bom, não tem uma relação, né? Bruno também. 2 sílabas e o número 9. Então, não é a relação não é essa, o número de sílabas com esse númerozinho aqui, tá? Então, é outro. Aí, o que pode ser? Número de consoantes, pode ser números de vogais, enfim, tá? O que eu percebi aqui, pessoal? Eu fui ver o número de consoantes de cada palavra, tá ok? Aí eu contei. Hugo tem quantas consoantes? Tem duas consoantes, certo? Aí, esse 2 está relacionado com o 4. Tá bem? Tá. Por aí, até aí, tudo bem. Aí eu fui ver a palavra Bruno. Bom, a palavra Bruno tem 1, 2, 3 consoantes. E esse 3 está relacionado com quem? Com o 9, tá? Beleza. Aí, depois eu fui lá para a palavra cristiano. Eu contei o número de consoantes da palavra cristiano. Vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 consoantes na palavra cristiano. Então, eu botei aqui, ó, 5 consoantes. Está relacionado com o número 25. Tá? Eu achei essa relação aqui interessante. Por quê? Veja bem. O que que acontece aqui? O número de consoantes... Vou botar até aqui o si, né? Consoantes. Com esse número aqui, 4. Perceba que 2 ao quadrado é igual a quanto? A 4. Ou seja, o número de consoantes da palavra U, que são 2, elevado ao quadrado, dá 4. Agora, ó, o número de consoantes da palavra Bruno. Bruno tem 3 consoantes. Pega esse número e eleva ao quadrado, vai dar 9. O número de consoantes da palavra cristiano, são 5. Pega esse número e eleva ao quadrado, dá 25. Opa, pronto. Achei a lógica da questão. Agora, vamos lá. Tel, tem quantas consoantes? Uma consoante. Pega esse número e eleva ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. Então, Tel vai ter quantos anos? Escutei você falando daqui, ó. Letra A. Um ano. Muito bem. Observe a sequência abaixo. Aí a gente tem essa sequência de nomes. Né? Janete, Marcos, Maiara. Mantendo a regra de formação, qual é o próximo nome? Então, temos que descobrir qual o próximo nome aqui. Certo. Então, aqui a gente tem que encontrar alguma lógica. Né? O que a gente pode estar percebendo? Começando a pensar. A gente tem assim, ó. Janete, que é um nome de mulher. Depois, Marcos, que é um nome de homem. Aí depois, Maiara, que é um nome de mulher. Aí, opa, aí você já começa a pensar. Assim, ó. Tá intercalando. Um nome de mulher. Um nome de homem. Um nome de mulher. Então, vai vir agora o quê? Um nome de homem. Aí você vai olhar as respostas. E só tem nome de mulher. Então, não é o nome de homem que vem ali. Certo? Aí você também pode pensar de uma outra maneira. E eu vou contar quantas letras tem cada nome. Então, vamos lá. Janete. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis. Marcos tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis. Maiara. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Opa! Então, são nomes de mulher. Nomes. De mulher. Né? E que tem seis letras. Aí vamos ver nas respostas. Nenhum nome tem seis letras. Então, já sabe que a regra, né? Para resolver, a lógica para resolver essa questão, não é essa. Então, vamos ter que começar a pensar de outras maneiras. Tá legal? E eu pensando aqui, pessoal, olha o que que eu percebi, né? O que que o autor dessa questão, ele fez. Ele misturou, tá? Ele pegou os nomes, tá? De acordo com os meses, né? Do ano. Como assim, professor matemático? O que que ele fez? Observa comigo aqui, ó. Veja aqui. Janete. Certo? Observe aqui, ó. Esse Jan aqui, ó. J-A-N. Certo? São as primeiras letras, as primeiras três letras de qual mês? De janeiro. Certo? Então, esse aqui, ó. Mês de janeiro. Ok? Agora, vamos observar aqui o Marcos. As três primeiras letras, ó. M-A-R. M-A-R. São as três primeiras letras de qual mês? De março. Opa! Aí, eu já tô começando a ter uma lógica, hein? Agora, vamos ver aqui, ó. M-A-I-A-R. Vamos ver as três primeiras letras. M-A-I. São as três primeiras letras de qual mês? De maio. Hum... Aí, a gente já começa a ter uma lógica interessante, né? Então, agora, nós sabemos que as três primeiras letras desses nomes, são as três primeiras letras de três meses aí, certo? Que isso aqui é o mês de janeiro, o mês de março e o mês de maio. Opa! Então, tem uma lógica, certo? Agora, veja bem. Janeiro é o mês de janeiro. Mês 1, certo? Certo. Março... Maio, perdão. Março é o mês 3. Opa! Maio é o mês 5. Hum... Professor matemática, já tô pegando essa lógica aí, hein? Ó, são as três primeiras letras, né? Dos meses de janeiro, de março e de maio. E esses meses são os meses ímpares e consecutivos, ó. Janeiro é o mês 1, é o mês ímpar. Maio... Perdão. Março é o mês ímpar, que é o mês 3. E maio é o mês 5, que é o mês ímpar também. Opa! Então, são as três primeiras letras dos três primeiros meses, né? Ímpares, né? E consecutivos aqui, né? Então, o próximo mês ímpar que nós temos é quem? É o mês de julho, né? Que é o mês 7. O mês 7, que é o mês de julho. E as três primeiras letras são qual? J-U-L. Hum... Então, já sei. Vamos olhar lá as respostas. Tem algum nome assim, com as três primeiras letras? J-U-L? Vamos ver. Tem, né? Quem é aqui? Juliana. Então, é o gabarito da nossa questão. Próximo nome, Juliana. Tá ok, pessoal? Observe a sequência abaixo. 3, 5, 9, 17, 33. Mantendo a regra de formação, qual é o próximo número? Então, pessoal, tem aqui essa sequência numérica, né? E precisamos achar a lógica que o autor empregou, né? Utilizou para montar essa sequência. Tá legal? Bem, então aqui nada mais é. Precisamos parar, analisar e raciocinar em cima dessa sequência numérica. Vamos lá. Analisando, né? Pensando. O que que eu percebi? Tá bem? Mas se você percebeu outra coisa, outra maneira, chegou na resposta, deixa aí nos comentários a maneira que você pensou para a gente interagir. Tá legal? E ganhar conhecimento. Então, vamos lá. Comecei a analisar essa questão. Eu percebi o seguinte. Ó, do 3 para o 5, eu aumentei quanto? 2, tá? Do 5 para o 9, eu aumentei 4. Do 9 para o 17, eu aumentei 8. E do 17 para o 33, eu aumentei 16. Tá bem? Bom, vamos lá. Então, o que que eu percebi, né, de quanto em quanto os números aumentam? O que que eu percebi aqui, ó? Olha só. Do 3 para o 5, eu aumentei 2, não foi? Eu aumentei 2. Agora, daqui do 5 para o 9, eu aumentei 4. Certo? Aí, eu percebi o seguinte. Percebi que, ó, se eu pegar esse 2 aqui, que foi de quanto eu aumentei do 3 para o 5, e multiplicar ele por 2, eu vou ter quanto? 4, que é exatamente de quanto que eu aumentei do 5 para o 9. Certo? Aí, agora, veja bem. Do 9 para o 17, eu aumentei 8. Certo? Aí, eu percebi que, se eu pegar aqui, ó, o 4 e multiplicar por 2, dá 8. Que é exatamente de quanto que eu aumentei do 9 para o 17. Ok? Aí, eu vi aqui agora, ó. Então, do 17 para o 33, eu aumentei 16. Aí, eu percebi também que, se eu pegar esse 8 e multiplicar por 2, certo? Eu vou ter que aumentar. Eu dar 16, que foi quanto que eu aumentei do 17 para o 33. Então, a minha lógica aqui foi o seguinte. Daqui para cá, do 33 para o próximo número, eu tenho que aumentar o quê? O dobro desse número aqui, que usa o 16. Então, eu fiz, ó, 2 vezes 16. 2 vezes 16, eu vou colocar aqui, ó. 2 vezes o 16. Tá? 2 vezes 6, 12. Abaixo de 2, vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Dá 32. Então, o que é que eu fiz, ó? Daqui do 33 para cá, eu aumentei 32. Aí, somei. Agora, 32. Vou botar aqui. Mais o 33. Que isso daqui vai dar o quê? 2 mais 3, 5. 6 mais 6, 65. Então, aqui eu botei, ó, o próximo número, 65. E fui ver se tinha opção de resposta. Bom, tem, né? Qual é a letra B? Então, ó, gabarito da nossa questão tá aqui. Tá legal, pessoal? Essa foi a lógica. Espero ter ajudado. Boa sorte nos estudos. E até os próximos vídeos. Tchau.